É preciso ser rico pra ser chique? Claro que não! Você tem que ser chique no seu caráter, na sua boa energia, na sua essência. E você tendo bom gosto, você consegue garimpar em qualquer loja, não é mesmo? E achar coisas tão boas quanto nas lojas mais caras, não é mesmo? É o que eu faço, eu vivo garimpando e acho coisas maravilhosas, entendeu? Você já tem um chique na alma. Exatamente. Mas vem cá, você já comprou na Uruguaiana, por exemplo, ou na 25 de Março, em São Paulo? Ah, já comprei, já comprei uns ovos que você taca e é cheio de arroz dentro, sabe? A pessoa acha que vai levar um ovo, mas é com arroz dentro. É fake. É fake, é um ovo fake. É só pra sustentar, uma pegadinha. Uma pegadinha, é. Também já comprei muitos presentes pro meu orfanato lá de Narcisa, muita coisa boa. É só você garimpar que você também encontra lá. Vamos mandar uma salva de amor pra Narcisa? Vamos lá? Amor! Pra você!